Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Janina Seivalos Penteado. Nasceu em 25 de abril de 1920 em Cassidari, na Lituânia. Ela desencarnou em 29 de julho de 1992 em Araras, São Paulo. Em anuário espírita de 1993, tomamos conhecimento que Janina Seivalos Penteado imigrou para o Brasil com 6 anos de idade. Janina contraiu o matrimônio com Marciano de Souza Penteado. Eles tiveram três filhos, Vanderlei, Valério e Vinícius. Janina Seivalos Penteado conseguiu ultrapassar os limites do amor à família consanguínea. Ela exemplificou e alcançou o sublime estágio de abraçar os sofredores, abraçar a família universal em nome de Jesus. Em 1950, Janina Penteado integrou a equipe fundadora do Sanatório Antônio Luiz Saião. E foi a primeira administradora, passando a residir no próprio hospital, inclusive cuidando dos enfermos na condição de enfermeira. Para esta tarefa, que durou pouco mais de um ano, até que o doutor Roberto Mercatelli, além de presidente, assumisse a administração direta da instituição, auxiliado pela esposa, dona Geni, e também pela Janina, durante alguns anos. Ela fez um breve estágio no Sanatório Bairral, posteriormente Instituto de Psiquiatria de Itabira, São Paulo. Outra tarefa importante desempenhada por Janina foi à frente do lar Ismael, já extinto e que resistiu por aproximadamente 10 anos. Esta instituição de assistência ao menor desamparado, criada pelos próprios fundadores do Sanatório Antônio Luiz Saião, funcionou nos seus dois primeiros anos, antes da instalação, em 1957, do Hospital Psiquiátrico, no Bloco Pioneiro do atual Complexo Hospitalar, no Sanatório. Posteriormente, o lar Ismael funcionou no prédio inicial do Centro Médico Comunitário Irmandiva, Patarra e em outros locais da cidade. Portanto, Janina Penteado esteve afastada do lar Ismael, apenas no período em que se dedicou ao Sanatório. Janina Penteado também foi uma das fundadoras da Caravana Irmã Clélia, Departamento Assistencial do Referido Sanatório e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, Sociedade Beneficiente, dirigida pelas senhoras dos maçons, da loja maçônica Fraternidade Ararense, eleita primeira presidente para o período de 1969 e 1971. No Centro Espírita, João Batista, durante alguns anos, exerceu com dedicação as faculdades mediúnicas de psicofonia evidência. Alguns dias antes do seu desenlace, vítima de infarto, quando percebeu que seu estado geral vinha piorando progressivamente, veio Janina a seguinte declaração, Se eu tiver que partir, não me incomodo, porque foram 72 anos bem vividos. Com fé inabalável na imortalidade, que sempre revelou, e consciência tranquila, Janina estava conformada e atravessou com serenidade os seus últimos dias de vida física. Por tudo isso, pela sua vida, Janina Seivalos Penteado está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira.